A Federação de Futebol do Piauí vai realizar um curso de gestão tecnológica no futebol do Piauí. Esse curso é só um complemento do sistema da CBF que já está em prática desde 2010. Então a federação vai promover esse curso para reforçar a questão dos nossos filiados no meio da informática. Inserir realmente de fato a informática dentro dos clubes de futebol do Piauí. O curso será realizado no dia 9 de dezembro. O público-alvo seria os clubes profissionais primeiramente e depois iremos marcar uma nova data para os clubes amadores. Durante o curso acontecerá a palestra que terá como tema principal a importância do sistema de informação dentro do futebol. O curso de gestão tecnológica esportiva vai acontecer aqui na sede da Federação de Futebol do Piauí e será destinado aos diretores de futebol profissional. Será resumido apenas aos clubes profissionais que poderão estar enviando para a federação duas pessoas para que eles possam receber e ficar a dinâmica do curso ser bem ampla. Por conta que muita gente também às vezes até atrapalha. Então serão limitadas duas participantes por clube profissional.